Uma denúncia que chega agora na UPA do Jardim do Sol. A unidade está super lotada. O Edson Neves está lá e tem as informações ao vivo. Exatamente, viu Cid? A gente fala aqui da UPA do Jardim do Sol e como nós podemos perceber nas imagens do Valdemar Loredo, a semana iniciando com a UPA super lotada. Nós temos informações aqui, Cid, de pessoas que chegaram 10 horas da manhã e até agora não foram atendidas. Nós vamos conversar aqui com algumas pessoas que estão na parte de fora aqui da unidade. Bárbara, você também entrou em contato conosco da TV Tarobal. Você chegou aqui um pouco mais tarde, mas te revoltou essa situação de ver aí muitas pessoas e aguardando horas para serem atendidas. Isso, eu cheguei, era 15 para 5 mais ou menos. A triagem, ela sempre é rápida, né? Então, passei pela triagem. Antes disso, eu escutei um dos pacientes dizendo que está desde as 10 da manhã. Eu achei um pouco estranho a informação e fui confirmar com a enfermeira da triagem. A mesma me relatou que haviam 400 pessoas para serem atendidas desde as 10. Como o meu caso, que eu só torci o pé, é uma coisa mais leve, mais comum, ela está sem ortopedia ali, né? Falou que o pessoal está de licença. Depois ela foi lá para dentro e falou que a ortopedia ia chegar depois das 7. Então, ou eu aceitava o atendimento das 7 horas ou eu ia depois das 8 ser atendida por um clínico geral, porque tinha bastante gente na frente. O que quer dizer, né? Você está com o pé aí machucado, não tem lugar para sentar também, porque tem pessoas que estão aguardando desde amanhã. Isso. Aí, quando eu saí ali da triagem, eu vi a situação de revolta do pessoal, pessoal com fome, né? Pessoal já doente, né? Fica um pouquinho mais estressado mesmo, mas desde as 10 horas da manhã eu pensei, não, não vou deixar assim. Vou chamar o pessoal da reportagem para ver se alguém dá uma olhada no que está acontecendo. Muito bem. Agora a gente vai conversar com o Sr. Luiz. O Sr. Luiz está na porta aqui, Cid, da entrada da Alpa do Jardim do Sol. Sr. Luiz, a gente está ao vivo aqui no Tarouba, urgente com o Cid Ribeiro. O senhor falava para a gente antes. Chegou aqui às 10 da manhã? 10 horas da manhã. Eu estou desde as 10 horas da manhã aqui. Demorou uma meia hora, passei pela triagem. Estou até agora. Não só eu, no meu caso, mas tem pessoas já de idade e está da mesma maneira. Então eu gostaria de perguntar para o secretário da Saúde o respeito que ele tem para a população de Londrina, junto com o Marcelo Bellinati, né? Isso é um descaso pela população de Londrina. Então a gente tinha que olhar mais pela gente, né? Fazer um... Sei lá, se diz que tem sete médicos, mas a gente não vê chamar. A gente vê que chamar, cada uma hora chamar uma pessoa. Então esse UPA aqui, aqui UPA do Sol, né? Da Leste-Oeste. Então se a gente for olhar bem, então isso aqui está virando um verdadeiro Mocó. Porque se a gente for olhar ali, na frente, né? Tem pessoas de rua, situação de rua. Claro que é um problema de assistência social. Mas ele tem que olhar por essa população e olhar pela gente também, que está virando um Mocó. Para a verdade, o hospital virando um Mocó, né? E isso que nós já estamos passando aqui. Eu estou desde as 10 horas da manhã aqui, não só o meu caso, como eu já falei, né? Tem aqui centenas de pessoas. Então eu creio que a gente tem que olhar mais um pouquinho pela gente, né? Dar um respeito pela gente que trabalha, paga o nosso imposto certinho, né? E eu já tive três pela harmonia, então eu creio que estou com pela harmonia de novo. Eu já tive sábado aqui e tive que ir embora, porque eu esperei tanto que não aguentei esperar, que já estava doente e hoje tive que voltar. Porque a gente, quando é doente, a gente precisa procurar um hospital. A gente chega aqui, a gente não é atendido. A gente chega lá para perguntar, fala, tem sete médicos. Tem tantos médicos e eles não chamam. Não chamam ninguém. Demora para chamar. Então o que está acontecendo, a gente não sabe. Inclusive, Cid, a gente acompanha nesse momento alguns nomes sendo chamados. Vamos conversar com mais pessoas que estão aqui na parte de fora da UPA do Jardim do Sol. Agora a gente vai conversar com a Maíra. Maíra, que horas você chegou aqui e quanto tempo já que você está esperando o atendimento? Boa noite. Graças a Deus, faz pouco tempo que eu estou esperando. Só que essa demora não me deixou de... não me desinibiu de eu estar revoltada. Eu cheguei aqui, eu estava tremendo, estava sem comer direito desde sábado, fui falar com a mulher ali da porta. Foi super grossa, a enfermeira mais ainda. Então, assim, eu estava até me questionando. Será que a gente vai ter que começar a se programar para a gente poder ficar doente? Isso daqui está um descaso. Toda vez é uma palhaçada. Toda vez é isso. A gente não pode respeitar eles. Mas, espera aí, a gente é ser humano. Por mais que a gente não tenha essa condição financeira, a gente é humano. É a gente que paga o salário deles. Cadê o nosso respeito? E toda vez que o secretário vai falar, é mesmo desculpinho surrapado. Vamos mudar, secretário. Se você quer ser eleito, vamos ajudar. Porque isso daí está sendo revoltante, isso daqui é humilhante. Isso daqui que está acontecendo aqui é humilhante, é uma palhaçada. Vão tomar vergonha na cara e mudar isso. Obrigado, então. Para a Maíra, mais pessoas aqui também na UPA Sol. Vamos falar com a Andressa. Andressa, que horas você chegou aqui? É você ou outra pessoa que precisa de atendimento? Olha lá, olha lá. Eu vou... Eu cheguei às duas horas da tarde. É a minha filha que precisa de atendimento. E, então, o que a Maíra falou é o que está acontecendo. É... A mesma fala do secretário de saúde é a mesma sobre as segundas-feiras. Cid, isso não pode mais acontecer. Ele precisa mudar essa fala dele das segundas-feiras. Se é um dia atípico de muita ocorrência aqui na UPA, ele precisa colocar mais funcionários, mais médicos para atender nas segundas-feiras. Nós não temos culpa se é um dia atípico. Ninguém está marcando para ficar doente. Então, se ele sabe disso, ele precisa colocar mais médicos na segunda-feira. Nós não vamos mais aceitar toda vez ele com a mesma história de sempre, que é um dia atípico, nos outros dias é calmo. Só que, se ele sabe, se ele já está convicto de, às segundas-feiras, terem mais movimento, mais procura por atendimento, ele precisa trocar essa fala dele. Ele precisa se posicionar em relação à saúde pública do londrinense. então, ele precisa ter ciência, já que ele já tem, é o que ele fala, que é um dia atípico. Nós não temos culpa. Ele é o responsável pela saúde de Londrina, então, ele com a sua equipe, com o prefeito Marcelo Bellinati, precisa sentar, esclarecer e resolver essa situação na segunda-feira. Precisa ser resolvido. A mesma história não dá. A mesma conversa, a desculpa dele é a mesma. A gente está cansado disso. Muito bem. Muito obrigado também aqui, Andressa, mais uma paciente. Então, a gente percebe nessa, essa superlotação, pessoas revoltadas porque chegaram aqui no meio da tarde e encontraram pessoas, então, aqui esperando atendimento desde as 10 horas da manhã. Essa é a tônica abrindo a semana aqui na UPA do Jardim do Sol.